Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso último vídeo de sistemas supervisórios para nós finalizarmos o treinamento desenvolvedores do Elipse E3. Bom, no nosso último vídeo nós vimos o conceito de E3 Chart, de gráfico de tempo real, gráfico misto e gráfico histórico. Então aqui eu coloquei um gráfico misto, ou seja, ele pegou os dados históricos dos últimos dois minutos, se eu não me engano, e começou a plotar o gráfico de tempo real a partir do momento em que eu abri a tela. Aqui os dois níveis estavam zerados, estão zerados no banco de dados, porque a minha aplicação estava desligada, eu não estava com a aplicação ligada, consequentemente não tem dados armazenados no banco antes das 10h e 19h, foi o momento que eu comecei a rodar. Legal, vimos também aqui a visibilidade da pena. E aí eu deixei para vocês fazerem o gráfico histórico, tela gráfico histórico, usando o filtro de data e hora. Tá certo? Então, usando o filtro de data e hora, aqui eu vou plotar as informações do nível armazenado no banco de dados. Deixa eu só na tela menu, vamos ver lá, gráfico histórico, script, opa, gráfico histórico, na área central. Legal, deixa eu só testar essa parte. Legal. Opa, o que aconteceu? Gráfico real, gráfico histórico. O que eu fiz aqui? Gráfico histórico. Legal, vamos ver. Gráfico histórico, beleza. Então, gráfico real, na verdade é misto, né? É histórico real e aqui o histórico que nós vamos começar a desenvolver. Então, o que eu fiz? Na tela gráfico histórico, eu copiei os dois setpoints e o botão consultar, lá da tela eventos. Opa, da tela histórico, perdão. Então, na tela histórico, o que eu peguei? Eu peguei esse setpoint, esse setpoint e esse botão e vou adequar para fazer um filtro na consulta e plotar esses dados de forma gráfica, tá? Vamos só conferir aqui o nome do objeto. Propriedade name, sp data inicial, ok? Este outro objeto, propriedade name, sp data final. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o E3 chart. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou criar uma consulta, tá? Por quê? Porque eu preciso buscar os dados do meu nível no banco de dados. Para fazer isso, tem que ser obrigatoriamente usar uma consulta. E consulta com o filtro, tá? Então vamos lá. E3 timestamp, nível 1, nível 2. E o filtro? O filtro é igual ao filtro que nós fizemos na tela histórico. Maior que... Data inicial. Deixa eu só conferir se... Deixa eu só conferir aqui no filtro, na consulta, a maneira de escrever a variável. Isso. Ah, pá. Então é hashtag menor porcentagem, né? Hashtag menor porcentagem, data inicial porcentagem maior hashtag. Tá certo? Muito bem. For maior que e menor que. Menor que o quê? Hashtag data final. Muito bem. For maior que e menor que. Joia. Aqui nas variáveis, são variáveis do tipo date. Variáveis do tipo date. Ótimo. Ok. Legal. Então, criei uma consulta. Como nós criamos a consulta anteriormente, para mostrar os dados na tabela de dados. E3 browser. Tudo bem? Agora, vou falar nos eixos. Tá? Eixo horizontal. Vamos configurar. O eixo horizontal vai ser intervalo de tempo histórico. Porque eu vou buscar os dados históricos no banco. Tá certo? Então, intervalo de tempo histórico. Já o eixo vertical é o eixo do nível, que varia de 0 a 100. Então, não é de menos 100 a 100. Não tem o nível menos 100. Então, arrumamos aqui. E agora, vamos criar duas penas históricas. Então, a pena chamada de nível 1. Dados histórico. Consulta. Nível 1. Campo do eixo vertical, nível 1. Campo do eixo horizontal, E3 timestamp. Legal. Estilo, enfim. Legal. Mais um. Pena histórica. A outra pena histórica vai se chamar nível 2. Dados históricos. Consulta 1. Nível 2. Eixo vertical. Eixo horizontal. E3 timestamp. Perfeito. Legal. Vamos lá, então. Aqui na consulta que eu criei, tem aquelas duas variáveis. Data inicial, data final. Tá bem? Aquelas duas variáveis. E aí, nós vamos escrever nessas variáveis. Bom. Então, aqui, né? O script dos dois setpoints não muda. Exatamente o mesmo. O que muda é o script do botão consultar. Por quê? Porque aqui, ó. Isso aqui, beleza. Isso aqui, beleza. Agora, isso aqui, não. Set consulta igual. Screen item. E3 browser, não. Né? Aqui é E3 chart. Então, tela gráfico. E3 chart. Consulta 1. Consulta 1. Então, não é E3 browser. É E3 chart agora. Que é outro objeto. É objeto gráfico. Não é o objeto tabela de dados. Tá bem? E aí, continua a mesma coisa. Mudei só aqui o meu comando 7. Que eu já havia explicado pra vocês. E só tem uma propriedade que eu preciso alterar. O que que é? E3 chart. A propriedade. Horizontal scale begin. O que que é? Data in. Horizontal scale begin. Eu vou pegar o ponto mais à esquerda do gráfico. E vou dizer que aquele ponto é o data inicial. E vou pegar o ponto à direita do gráfico. Fim do eixo x. E falar que aquele ponto é o data final. Por quê? Porque eu enquadro a consulta certinha no meu gráfico. Vamos lá? E3 chart. Horizontal scale end. Data. Fim. Isso aqui é a revisão ainda da semana passada. Não é a... Eu diria que não é a aula dessa semana. Que é relatórios e fórmula. Legal. Vamos ver aqui se vai funcionar. Se não funcionar, a gente corrige. Então. 8 de junho. 10 e 25. 8 de junho. 10 e 28. Consultar. Não consultou. Vamos ver por quê. Data inicial. Aqui, né? Não é var. Eu coloquei data inicial e data final. Então. Vamos ver se era só esse erro. Ou se tem algum outro erro, né? A gente vai corrigindo, né? Aí, beleza. Olha só. Fiz uma consulta. Peguei os dados do nível e plotei no formato de gráfico. Fantástico, né? Então. Percebam que a horizontal scale end é aqui, ó. Scale beginning é aqui. E o horizontal scale end é aqui, né? Se a gente pegar o intervalo maior, pode também. 10 e 20. Até 10 e 29. 9 minutos. Olha lá. Como é uma, claro, né? Que é uma tag demo. Ela varia sempre igual. Para todos, né? Todo tempo ela varia, tem uma variação igual. Legal. E aí, com isso, a gente encerra a parte de 3chart com essa pequena explicação sobre gráfico histórico. Mas o objetivo da nossa aula hoje é relatório. O que é isso? Também eu vou apresentar os dados armazenados no banco de dados no formato de relatório. Tá certo? No formato de relatório. Bom, então vamos lá, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um relatório de alarmes, igual ele pede para fazer aqui. Relatório de alarmes. Legal. Então vamos começar. Aqui no Organizer tem uma aba chamada de Relatórios. Botão direito. Inserir relatório em fábrica tintas. Pronto. Aqui está o meu relatório. Então eu tenho o cabeçalho. Eu tenho a parte de dados. E eu tenho o rodapé do meu relatório. Então eu tenho o cabeçalho. Eu tenho os dados. E tenho também o rodapé. No rodapé a gente costuma colocar página gerado por, data, esse tipo de coisa. Tá certo? Então vamos lá. Bom. Cabeçalho. Então eu vou clicar aqui e vou colocar o título do meu relatório. Estão aqui na propriedade. Na propriedade Caption. E eu vou escrever relatório dados nível tanque 1 e tanque 2. Excelente. Excelente. Então, se quiser alterar a fonte, tranquilo também. Fonte. Arial. Vai ficar um pouco maior. Está mais bonitinho. Tem que dar. Isso aqui é o cabeçalho do meu relatório. Está certo? Muito bem. Bom. Poderia colocar uma imagem até aqui. Uma imagem. Não sei a imagem que vocês fizerem aí. Vamos colocar o símbolo do elipse. Ou do Inatel. Ou o logo da elipse. Enfim. Tanto faz. Vou colocar aqui. Só para vocês verem a imagem. Fica grande tudo. Mas só para vocês terem uma ideia, né? De como que fica a imagem aqui. O que mais que tem no relatório? Então aqui no cabeçalho. Eu vou colocar o título das colunas. Por quê? Aqui nos detalhes que vão aparecer as colunas. Então aqui eu coloco o título das colunas. Por exemplo. Data e hora. Valor do nível 1. E valor do nível 2. Tá? Bom. Vamos lá então. Então vou criar aqui. Esse label 2. Vou colocar aqui o nome da coluna. Que é o quê? Data. Hora. E aí. Vou aumentar um pouquinho a fonte. Para os 14. Mais ou menos. Centralizado. Vamos ver aqui. Alinhamento. Centralizado. Então o título da coluna é? Data e hora. Legal. Então o título da próxima coluna vai ser? Nível 1. E o título da próxima coluna vai ser? Nível 2. Deixa eu só ver se tá gravando certinho. Tá gravando. Vamos lá. Porque eu pertei um comando aqui. Eu tive a impressão que ele parou de gravar. Vamos lá então. Data e hora. Nível 1. Nível 2. Tá bem? Legal. Bom. Então como eu vou consultar os dados no banco de dados. Eu tenho que configurar a minha consulta. Tá? Então botão direito. Botão direito. Consulta. Configurar. Vou lá no banco de dados. Legal. Dados nível. Ótimo. E3 timestamp. Nível 1 e nível 2. Então aqui é importante a gente conferir o nome das colunas. Porque eu vou precisar do nome exato das colunas para colocar no meu relatório. Não é o nome da coluna. Sim a informação do banco de dados. Qual coluna está dentro do banco. Tá? Então beleza. Ok. E aqui eu vou colocar um campo de dados embaixo. Que é onde vai aparecer a data e hora. E aqui eu tenho que alterar duas propriedades. A primeira é o data field. E o segundo é o name, se eu não me engano. Data field text. Perdão. Então data field. Quem que é esse data field? Quem que é esse campo de dados? E3 timestamp. E3 timestamp. Muito bem. Aí eu posso também, obviamente, mudar a fonte. Vai ficar um pouquinho maior. Uma fonte 12 mais ou menos. Uma fonte centralizada. Muito bem. Então o campo. O campo data field. Tá? E3 timestamp. E o nível 1. Quem que vem o nível 1? Aqui no treinamento ele faz do alarme. Relatório de alarmes. Mas eu optei por fazer outro relatório aqui. Um relatório do nível. Enfim. E até o pessoal que faz a automação 2. Vai utilizar isso para o trabalho final da disciplina. Então deixa eu conferir aqui. Data field e text. Text e 3 timestamp. Bom. Aqui. Data field. Data field. Nível 1. Que é o nome da coluna. Text nível 1. Fonte. Aqui nós estamos falando 12. Centralizado. Centralizado. Tá? Por fim. Mais um campo de dados aqui. Que agora. Vai se chamar. Data field. Nível 2. Text nível 2. Fonte 12. Centralizado. Muito bem. Para a gente nesse momento verificar se está funcionando direitinho o relatório. Tem um atalho aqui no próprio relatório. Que é o que? Gerar relatório. Só para a gente conferir se eu vou fazer a consulta direitinho. Como são muitos dados armazenados no banco de dados, o relatório vai ficar enorme. Olha lá. O relatório tem 1789 páginas. Mas olha lá. Relatório dados nível tanque 1 e tanque 2. Data, hora. Nível 1 e nível 2. Todas as páginas. Nesse caso teve 1789 páginas. Por quê? Porque nós começamos a armazenar o banco de dados faz muito tempo. Faz muito tempo. E aí então por isso que foi essa quantidade de dados absurda. Mas aí o relatório fica nesse formato. Bom, a gente pode inclusive melhorar ele um pouquinho. Organizar um pouco mais. Como? Olha só. Colocar no rodapé a informação página 1D. Certo? Legal. E aí também a gente pode criar um outro rodapé, só de primeira página, para colocar relatório gerado, a data, hora e o usuário. Então vamos por partes. Vamos colocar a informação página 1D, 1000, página 2D, 1000. Tá? Então voltando lá no relatório. A gente coloca para aparecer claro em todas as páginas. Então campo de texto. Opa! Página. Gosto sempre de aumentar um pouquinho a letra. 10 é muito pouco. Olha lá. Página. Página. Aí depois a gente vai colocar, né? Um D. Então vamos por um D aqui, ó. D, dois pontos. Legal. E aí a gente coloca, tanto aqui, o número da página atual como o número total, é um campo de dados. só que também gerado automático. Vamos ver? Como? Vamos olhar aqui. Eu mudo o quê? A propriedade SummaryType, SummaryRunning, para 4 e 2. Vamos lá? SummaryType. 4. Opa! SummaryType, para 4. SummaryRunning, para 2. Isso é informação do número da página atual, né? A gente poderia até aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que não vai dar certo. Vamos aumentar. Vamos aumentar fonte 12. Opa! Fonte 12. É centralizado. Muito bem. D, vamos colocar outro campo de dados. Agora, SummaryType, 4. SummaryRunning, 0. São as propriedades aqui. SummaryType, 4. SummaryRunning, 0. Novamente, né? Vamos lá? Arial 12. Centralizado. Muito bem. Página 1D, página 2D. Vamos ver se vai funcionar? Então, vamos, nesse momento, fazer um teste aqui mesmo, pelo objeto relatório. Muitas páginas, então ele demora um pouquinho, né? Página 1D, 1859. Vamos ver aqui, página 2D. Vamos ver aqui, página 3D. Vamos ver aqui, página 4D. Show de bola, né? E aí, aqui, ele ainda sugere uma informação, que as informações inseridas no início do relatório ou no fim do relatório. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos criar aqui, ó, com o botão direito do mouse, no fundo do relatório. Insert. Report Reader Footer. Olha lá, ó. Que é o report, ou seja, é a capa e é o final do relatório. Então, aqui, no Report Reader, vamos desenhar uma capa, né? Vamos colocar o seguinte, ó. Instituto Nacional de Telecomunicações. Claro que a gente vai colocar pelo menos 14 aqui, né? Vamos colocar uns 18. Vai ficar legal. 18. Né? E aí, a gente pode colocar até uma imagem do Inatel aqui, pra... Né? Pra gente ver como é que fica. Então, Picture Inatel. Vamos colocar centralizado, né? Centralizado e etc. Vamos testar? Então, eu criei uma capa pro relatório. Vamos ver como é que fica. Novamente, demora um pouquinho, são muitos dados. Mil e tantas páginas, né? Ó. Claro que eu poderia dar um espaço maior, pra ficar realmente a capa. Mas ele não aparece nos outros. Só na primeira parte. Poderia aumentar bem aqui, ó. Vai ficar do tamanho correto, ó. Né? Pra ficar a capa mesmo do relatório. Daqui a pouco a gente vai aprender a imprimir, aprender a salvar. Olha lá, ó. Um pouquinho maior já ficaria a capa, né? Então, vamos tentar organizar isso. Pronto. Acho que vai dar certo. Daqui a pouco a gente testa. O que mais? Na seção Report Footer, nós vamos colocar quem? Relatório gerado pelo usuário. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, é a última folha do relatório. Última folha. Então, aqui eu vou colocar, né? Relatório gerado. Relatório gerado em... Legal. A data, né? A data. Vamos aí colocar pelo menos 12, né? De... Gerado em... E relatório gerado por... Relatório gerado por... De novo, no mínimo 12 aqui. E aí, a gente vai colocar na frente... Por... A gente vai colocar na frente quem? Um campo de dados. E aqui a gente vai pegar a informação do relógio. Daquela variável relógio que a gente tem. Vamos só confirmar o nome dela? Objetos de dados. Dados. Relógio. Então, aqui a gente escreve. No data field, coloca o tamanho. Dados. Relógio. Velo. Dados. Relógio. Velo. Legal. Dados. Relógio. Velo. Podemos também... Arial 12. E aqui embaixo... Da onde que vem a formação do usuário? Viewer.user. Então, no data field, a gente coloca... Opa! Peguei errado, né? Será que eu peguei? Data field. Data... Está certo. Peguei aqui, então, o campo de dados. Aqui eu ponho o Arial 12. Coloco... É... Viewer.user. Viewer.user. Opa! Só conferir. Viewer.user. Isso. User. Mudei aqui, tem que mudar no text. User. Teste. Vamos testar a capa do relatório e a última folha do relatório. Vamos ver como é que vai ficar? Claro que aqui eu estou gerando... Ah lá, Instituto Nacional de Telecomunicações e Natel. Ah, isso tinha que aumentar um pouquinho mais ainda. E aí, vai embora. Página 2. Eu vou lá na página 1883. Ah, aqui não deu certo, hein? Relatório gerado, hein? Relatório gerado por. Não apareceu. Bom, deixa eu pegar essas informações aqui. Vou pôr na capa. Aí, ó. Vou pôr na capa que eu acho que fica melhor. Senão vai dar muito trabalho pra gente ir lá na página, na última página, toda hora. Eu gosto, faz mais sentido na capa. Colocar aqui no cantinho da capa. Agora, por que que não foi? A gente precisa ver. Dados.relógio.valon. Ponto.valon. Viewer.user. Viewer.user. Deixa eu ver se tem alguma coisa esta aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte, um erro que eu cometi aqui, ó. A gente não tem usuário logado, né? Nesse momento, então não vai aparecer nada. Então, vamos ir lá pra nossa página histórico. Página histórico. Pra nós criarmos aqui embaixo, ó, um botão chamado imprimir. Imprimir relatório. Aí, ó que legal. Imprimir relatório. Script. E aí, já tem aqui, ó. Imprimir relatório. Qual relatório? Relatório 1. Então, vou fazer o seguinte. Vou logar. Senha João. Usuário João. Vou lá no histórico. Vai aparecer os dados aqui. Eu vou colocar imprimir. Vamos ver se vai dar certo. O relatório gerado em relatório gerado por. É isso que estava dando problema lá, né? Opa. O problema será que deu? Relatório 1, relatório 1. Impressora não, em tela, né? Pode ser que seja esse o problema. Deixa eu ver aqui no relatório. Vou apagar esses dados aqui também. Ih, fiz besteira. Fiz besteira. Fiz besteira. Apaguei tudo que eu já tinha feito. Fiz besteira. Aí, graças a Deus que estava salvo aqui no... Ctrl C. Ih, fiz besteira. Bom, vamos tentar recuperar isso. Salvei. Fiz besteira, né? Deixa eu só colocar uma figura aqui pra não... Não ficar feio. Apaguei, apaguei o... A capa e a última página do relatório. E na tela. Só pra gente ver aqui. Vou colocar bem grande aqui. Vamos lá? João. Um, dois, três. Beleza. Histórico. Vamos ver? Vamos ver. Muitas páginas, né? Novamente, eu estou falando pra vocês. Ah, legal. Legal. Então, relatório gerado. Esqueci de colocar a formatação do campo de dados por João. Então, a gente precisa aumentar um pouco mais aqui a capa. E mudar a formatação aqui. Então, vamos sair daqui. Vamos lá no relatório. Primeira coisa. Aumentar bastante a capa. E aqui, dados.relógio, tem formatação do... Deixa eu ver aonde que é. Output format. Pode ser. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Vamos ver. DD, barra... Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai dar certo. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Vamos ver. Então, aqui... João, 1, 2, 3... Loguei, histórico, imprimir relatório. Vai gerar todas aquelas páginas. Legal. E aí, espero que o campo relatório gerado em, gerado por, funcione certinho. Vamos ver? Olha lá. 8 de 6 de 2020, 10,53. Por João. Pode mudar aqui e aumentar aqui um pouquinho, para a gente finalizar. Beleza? E aqui também, ó. Chegar isso aqui para cá. Chegar isso aqui para cá. Isso aqui para cá. Aumenta bem. E aumenta bem. Aqui é só... Perfumaria, né? Formatação. A essência já está funcionando. Vamos ver. Vamos ver. Primeiro relatório. Eu não tinha feito login, né? Não fiz login. Mas beleza. Página 1 ficou só a capa. Ótimo. E é gerado por João, mas eu não fiz o login. Legal. Então, aí a gente tem também aí, né? Relatório. Claro que vocês podem depois criar um botão para exportar em PDF. Pode colocar filtro na consulta do relatório. Enfim, tudo isso é possível, né? Precisa dar um trabalhinho, mas é possível. Porque aqui eu coloco lá tantas mil páginas, né? Até que no trabalho final da disciplina de automação 2, vocês terão que colocar relatório com filtro na consulta. Beleza? Bom, e aí também tem relatório gráfico, né? Tudo isso eu costumo deixar para o pessoal quebrar a cabeça aí no trabalho final da disciplina de automação 2. Aqui, para a disciplina de supervisório, realmente é só os relatórios mesmo. Não cai relatório gráfico, né? A gente não fez, tá certo? Nem filtro na consulta do relatório. Mas beleza, né? Parte de relatório é essa. Claro, tem outras funcionalidades, outras ferramentas, mas o básico é isso que eu mostrei para vocês aqui. E agora nós vamos lá para o capítulo 20, o último capítulo, muito rapidinho, que é o capítulo de receitas, de fórmulas, tá? O que é isso? Bom, então vocês já sabem que a nossa fábrica é de tintas. Eu tenho uma receita, por exemplo, para fazer tinta branca. Total de vermelho, total de verde, total de azul, tinta branca. Eu tenho uma receita para fazer tinta roxa, que é total de vermelho e total de verde. Eu tenho uma receita para fazer o verde água, que é total de verde e total de azul. Eu tenho uma receita para fazer total de amarelo, que é total de vermelho e total de verde. E aí eu tenho inúmeras receitas, combinações aqui, que eu posso ir criando as cores, tá? Então é muito comum em supervisório a gente criar o conceito de receita. Ou seja, essas informações, a receita mesmo, para fazer tinta branca, tinta verde, tinta amarela, tinta roxa, a gente guarda no banco de dados. Então na tela menu, eu vou colocar um botão para selecionar a receita. Só que antes eu vou criar, né? Então aqui na aba objeto, servidor, banco de dados, botão direito, inserir fórmula em, receita e fórmula é a mesma coisa. Banco de dados, banco de dados 1. A tabela eu vou criar. Fórmulas. Tá? Ok. E aí eu tenho templates, unidades e valores. Tá? Quem são templates? É os dados que eu vou armazenar na fórmula. Vamos ver com calma? Então vamos lá. Ó. Então aqui eu vou ter quantidade de tinta vermelho, vermelha, quantidade de tinta verde, quantidade de tinta azul. Beleza? Ótimo. A matéria-prima aqui, né? Tipo, integer, restrição. Absoluto. O cara só pode colocar valores de 0 a 255. Aqui a mesma coisa, absoluto, 0 a 255. Aqui a mesma coisa, 0 a 255. Beleza? Aqui são o quê? Os ingredientes, a matéria-prima. Unidades. Quantas linhas de produção eu tenho? Duas. Então, a primeira linha, unidade de produção é o tanque 1. E a segunda linha de produção é o tanque 2. E é aqui que eu vou colocar as variáveis. Então, quando eu selecionar uma receita para o tanque 1, para onde que eu mando a quantidade de vermelho? Então vem para cá, ó. Dados. Tanque 1. Vermelho. E aqui, ponto velo. Aqui, opa. Dados. Tanque 1. Verde, ponto velo. Aqui, dados. Tanque 1. Azul, ponto velo. No tanque 2, segunda linha de produção. Unidade de produção. Vermelho, ponto velo. Verde, ponto velo. E azul, ponto velo. Tá? E aqui, em valores, vão ser os meus produtos. Então, quer ver, ó. Aqui eu vou colocar branco. Quanto que é branco? 2, 5, 5. 2, 5, 5. 2, 5, 5. É... Amarelo. Amarelo. 2, 5, 5 de vermelho. 2, 5, 5 de verde. Zero de azul. Roxo. 2, 5, 5 de vermelho. 2, 5, 5 de azul. E zero. O que mais? Verde e água. Verde e água. Zero de vermelho. 2, 5, 5 de verde. 2, 5, 5 de azul. São os meus produtos, né? Os produtos. Matéria-prima, unidade de produção e agora a receita em si. Tudo bem? Então, aqui na minha tela menu, eu vou criar um botão, um outro botão. E nesse botão, eu vou escrever receita. E aí, eu vou criar um script. O script, ele é um script, opa, um script livre. E aí, eu vou pegá-la dentro de Viewer Application, um método, uma ação que chama Load Fórmula DLG. Abra uma caixa de diálogo, para a gente escolher qual produto que vai ser produzido em cada uma das unidades de produção. Qual que é o nome da nossa fórmula? Fórmula 1. Agora não tem certeza se tem que ser entre aspas. Vamos ver. Vamos rodar para a gente ver. Né? Olha lá. Entrar. Aí. Deu erro não. Então, amarelo. Branco no tanque 1. Ele confirma os valores. Aí, branco no tanque 1. Roxo no tanque 2. Beleza, beleza. Aqui você tem a opção do operador verificar a quantidade de cada uma das titas. Mas pode até tirar isso. Não tem problema nenhum, né? Se você não quiser dar esse poder para o operador, você tira dele isso. Então, verde e água no tanque 1. Pronto. Se você é que tiver que tirar essa responsabilidade do operador, se eu não me engano, é o load formulas. Aqui é diferente. Aqui você não aparece aquela caixa de diálogo, né? Para o operador selecionar, confirmar as cores. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Se tem a opção... Se tem a opção... Tem até aqui um... Vamos ver aqui? Um scriptzinho aqui. Vamos ver. Vamos ver o que ele fala aqui. Vamos ver se funciona. Para ele dar uma informação para a gente. Quer ver, ó? Receita amarela no tanque 1. Ok, ok, ok. O conjunto de valores amarelo foi carregado na unidade tanque 1. Olha que legal. Mesmo assim, você dá a opção para ele confirmar. Roxo, verde e água, tanque 2. Você dá a opção se ele quiser mudar aqui, ó. A fórmula. Tem casos que pode, tem casos que não pode. Pronto. Verde e água no tanque 2. Legal, né? É um scriptzinho que está aqui no próprio help da função load fórmula dlg. Bom, pessoal. Com isso, a gente encerra a nossa parte. A disciplina de sistemas supervisórios, né? Já nos preparando aí para o exercício final. O restante dos capítulos está relacionado mais com funções específicas. Tipo domínio remoto. Hot stand by, que são dois servidores de dados operando simultaneamente. Se houver problema com um, o outro assume. Enfim, são coisas mais específicas de configuração, que exigem licença, uma introdução ao Elipse Mobile, né? Que não vem ao caso agora. Mas em termos da aplicação da fábrica de tinta, nós encerramos, né? Com essa parte de fórmulas. Tá bem? Bom, espero então que vocês tenham gostado do curso aí do E3 de desenvolvedores, né? E vocês vão ter a oportunidade de praticar bastante na nossa prova, segunda prova prática de supervisório e no trabalho final da disciplina de automação 2. Tá bem, pessoal? Então, muito obrigado e bons estudos para vocês. Então, vamos lá.